330e, uma BMW nova com sistema híbrido, foi lançada há poucas semanas atrás, sem muito barulho aí no mercado, o lançamento ocorreu durante a pandemia, mas os clientes já estão dirigindo esses carros. Nós recebemos esse exemplar de um cliente lá da Bahia para fazer um serviço de preparação, estamos aumentando a potência desse motor e a gente durante duas semanas andou bastante com esse carro e criou bastante intimidade. Então vamos fazer um comparativo dessa 330e nova com as anteriores, aqui a gente tem bastante intimidade com a série 3 nova G20, a gente faz bastante desses carros aqui e vamos tentar responder a pergunta de que se vale a pena comprar esse carro hoje e para quem que esse carro está direcionado hoje no mercado, para qual perfil de público. Mas antes, se você é novo aqui nesse canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações e não deixe de deixar curtida aí para a gente, para ajudar com o crescimento do canal da Vanguarde. Vem com a gente! Bom, primeiro não dá para falar de 330e sem falar primeiro da nova série 3, que é esse carro aqui, a 330e é uma versão dela. E foi na atual geração da série 3 que a BMW conseguiu resgatar um princípio antigo que eles tinham, que era de prazer de dirigir. Essa nova série 3, ela está muito equilibrada, tanto na dinâmica de condução, quanto no potencial dos sistemas auxiliares aqui. E é um carro muito prazeroso de tocar, se comparado com a concorrência, com a concorrente da Mercedes e a concorrente da Audi. É um carro muito equilibrado. Se você quiser saber mais, a gente já falou disso aqui no canal, nesse outro vídeo aí. Mas até o momento de lançamento desse carro, da 330e, a gente tinha na série 3 duas versões. A versão 320e, de 184 cavalos, é aproximadamente R$ 200 mil. E a versão topo de linha, 330e, cujo modelo mais recheado chegava lá aos seus R$ 290, com direção autônoma, motor mais potente, um carro bem recheado. Que a gente também já falou aqui no canal, dá uma olhada no link desses outros vídeos aí. E aí surge a 330e. E do sistema de eficiência, na verdade o sistema híbrido da BMW, que combina um motor a combustão, o mesmo da 330e, mas mais fraco, junto a um motor elétrico, e isso forma um sistema híbrido, que é capaz de produzir 292 cavalos, já vamos falar um pouquinho sobre isso, e tem uma autonomia de até 58 quilômetros por litro. E custando menos que a 330e. Bom, à primeira vista parece ser só vantagem, certo? O carro é mais forte, economiza mais combustível, e é mais barato, e ainda vem com a maior parte do recheio também desse modelo da 330e, né? Quase. Na verdade, as aparências enganam. Para explicar isso, eu tenho que invocar aquela frase de que você não pode ter o bolo e comer o bolo ao mesmo tempo. Ou o bolo está em cima da mesa e você tem ele, ou você está comendo ele. E é o que acontece hoje nesse sistema híbrido desse carro. É uma tecnologia que está evoluindo bastante, andou muito nos últimos 10 anos, e vai andar muito ainda mais para frente. Mas, ainda existem algumas limitações que vêm junto, algumas desvantagens que vêm junto das vantagens de um sistema híbrido. Então, para explicar isso, vamos pegar os principais argumentos de venda da BMW para esse carro. Primeiro, sendo o consumo de combustível. Eles estão falando de até 58 quilômetros por litro no modo híbrido, que é muito, é bastante para um carro com essa proposta e essa potência também. Ok, você até consegue fazer os 58 quilômetros por litro, mas o que a gente percebeu é que para a gente chegar muito próximo desse valor, você tem que basicamente andar com o carro em um modo de zero aceleração. Esse consumo você só vai atingir se você estiver andando com o carro já embalado em uma rodovia sem carro, sem frear, sem curvas. E aí você atinge os altos números de autonomia declarados. Se você tem uma direção um pouquinho mais esportiva, se você tem uma direção um pouco mais ativa, e você não usa, por exemplo, esse sistema automático de cruzeiro do carro, você dificilmente vai atingir esses valores. E aí no final você entra no seguinte dilema. Nós temos um carro extremamente ágil e capaz, com uma plataforma maravilhosa, que mostra todo o seu potencial quando você está fazendo uma direção esportiva, quando você está fazendo uma tocada em serra, por exemplo. Mas se você realmente quiser explorar o que essa série 3 nova tem a oferecer nesse setor de dinâmica de condução, você não vai fazer 58 quilômetros por litro. Ok? 292 cavalos. Essa é a potência combinada do carro, do motor a combustão, junto do motor elétrico, no modo extra boost. O modo extra boost é um modo que está escondido, ele está... é um dos submodos do modo esporte, onde se você estiver dirigindo o carro nesse modo, o motor a combustão e o motor elétrico, os dois estão empurrando junto o carro. E aí, nesses dois modos, você tem a soma das duas potências. Acontece que se você dirigir esse carro diariamente, só no modo extra boost, a sua autonomia vai ser horrível, tanto do sistema elétrico, quanto do sistema a combustão. Isso porque lá atrás, o pack de baterias está compartilhando espaço com o tanque de combustível da série 3. E do outro lado, no sistema elétrico, a gente sabe que a densidade energética é muito baixa e a autonomia, o rendimento do sistema elétrico é muito pequeno. Então, você utilizar o carro no modo extra boost constantemente, em longas distâncias, você vai ter uma autonomia do carro completo muito baixa. Ou seja, você tem 292 cavalos, mas não é toda hora que você tem essa potência, ou você não consegue manter e sustentar ela durante muito tempo, assim como você consegue fazer na 330i. Talvez o maior argumento desse carro seja a questão de preço. Esse carro é mais barato do que a 330i com o motor a gasolina e vem com a maioria dos recheios que esse modelo top de linha também tem. Isso devido aos incentivos fiscais que você tem no momento de compra e os outros que você tem durante a posse desse carro. Então, nesse ponto, a 330i é mais vantajosa. E também a questão de consumo de combustível. Se você utilizar esse carro no modo elétrico ou híbrido, com uma direção bem mansa, uma direção só para o seu deslocamento diário, você vai conseguir reduzir bastante a sua conta de gasolina. Então, o preço parece ser o maior atrativo da 330i hoje. Então, no fim, o que aparenta é que a BMW fez a 330i focada em um nicho específico de uma parcela dos clientes de série 3 que tem um perfil de uso mais urbano, de curtos trajetos no dia a dia ou de médias distâncias com o uso do sistema de direção semiautônoma. Faz sentido para esse tipo de público o sistema híbrido porque é nesse cenário que ele é mais eficiente e ele consegue te dar uma economia de custo de operação também. E para quem que a 330i não foi projetada? Primeiro, para quem tem coceira no pé direito. Se você tem uma direção esportiva, anda rápido, certo? Está sempre explorando o melhor que a série 3 tem para oferecer em termos de dinâmica de condução. Então, esse carro não foi feito para você porque você vai poder aproveitar esses momentos em um curto espaço de tempo. Os 290 cavalos parece ser mais em relação a 330i mas a autonomia do sistema utilizando esses 292 cavalos é muito baixa. O carro não vai conseguir sustentar isso durante muito tempo. E também tem a questão de peso. Esse peso extra das baterias atrás está aqui no carro. Não chega a afetar a dirigibilidade do carro mas você sente a diferença quando você dirige uma 330e e uma 330e. A 330e costuma agachar um pouquinho mais a traseira principalmente em desníveis e nessas ondulações você sente esse peso extra lá atrás. Mas é pequeno, ok? Enfim, se você tem um perfil de uso urbano onde você se desloca em curtos trajetos em poucas distâncias diariamente a 330e é um carro para você. Ou se você também pega estradas aí no fim de semana e utiliza bastante o piloto de cruzeiro a 330e é um carro para você. E por fim, se você tem uma tocada esportiva e você quer explorar tudo o que a Série 3 tem para te oferecer sem restrições, sem poréns considere os motores a gasolina com uma reprogramação da Vanguard Performance. Se você quiser saber mais sobre essa programação acesse o link aqui que eu vou deixar para você. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.